Esse é o canal dos fluxo, caralho, só lança as brabas Pega a referência, papai, eu sei que é foda Respira, conta até 10 Vai ciclone, cara Vai ciclone Tá carimba, carimba do nome do ciclone nas favelas Tá carimba do nome do ciclone, todos os paredão Que a chuva cai lá fora E eu aqui com a anopia Que já é tudo da hora E ela já tá molhadinha E ela já tá molhadinha E ela já tá molhadinha Ah, 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 ah Vai ciclone, blá, 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 blá Lá da porcidinha, vai ciclone Ah, 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 ah Vai ciclone, blá, 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 blá Quicada, duas quicada, três quicada, quatro quicada Ela senta gostoso na minha piroca Eu fico excitado e tu tapa na cara Ela dá uma quicada, duas quicada, três quicada, quatro quicada Ela senta gostoso na minha piroca Eu fico excitado e tu tapa na cara Ela vem da tapa na minha cara Vai me chamar de safada Puxa meu cabelo, vai, pode ser danada, fote Pode ser danada, fote Pode ser safada, 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 fote Pode ser safada Tchau, tchau.